Não se acredite Não se acredite Não se acabe o mundo quando um amor se vai Não se acabe o mundo e não se derrubará Não há luz em alma que não acabe com um sol e se limpe o céu quando deixa de llover E é o coração como um ave de cristal É tão frágil de romper É tão difícil de entender E é o coração como um destino tão cruel É tão difícil de torcer E tão fácil de perder É o amor É o amor É o amor Não se acabe o mundo Não se acabe o mundo e não se derrubará Se foi verdadeiro Não há luz em alma que não acabe com um sol e se limpe o céu quando deixa de llover E é o coração como um ave de cristal É tão frágil de romper É tão difícil de entender É o amor 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 Obrigado.